Olá, SBT e você está no ar e com a triste notícia que todos nós tivemos nessa manhã de hoje, com esse trágico acidente envolvendo a delegação do time chapecoense e também nossos colegas jornalistas. Entre esses profissionais, infelizmente, alguns da nossa região, o diretor e sócio da rádio CBN Grandes Lagos, aqui de Rio Preto e narrador também da Fox Sports, Deva Pascovici e também Lilácio Pereira Jr., jornalista de 48 anos, que tem família aqui em São José do Rio Preto. O acidente aconteceu próximo ao Aeroporto Internacional de Medellín e levava os jogadores da chapecoense à cidade onde a equipe disputaria a final da Copa Sul-Americana amanhã contra o Atlético Nacional. Também estavam no avião os jogadores Sérgio Manuel, que tem família em São José do Rio Preto, e o lateral arassatubense Matheus Lucena dos Santos, conhecido como Caramelo, de apenas 22 anos, gente. O lateral direito tinha contrato com o São Paulo e estava emprestado para o time catarinense desde o ano passado. Além dos 48 membros do time, a tripulação contava também com 21 jornalistas, 3 convidados e 9 tripulantes. Até o momento foram confirmados 76 mortos e somente 5 sobreviventes. A gente deixa aqui a nossa solidariedade, as nossas preces a todos de Santa Catarina. Para quem não sabe, o SBT e você, ele foi idealizado pelo SBT de lá. Então a gente tem um carinho muito grande por eles, por toda a região. Então o que a gente pode fazer nesse momento é deixar que as nossas orações de todo o nosso interior cheguem aos corações dessas famílias nesse momento. É o que a gente pode fazer, infelizmente. Agora, todo mundo tão novinho nessa época de Natal, não tem como a gente não ficar emocionado com tudo isso. Mas fazer o quê? A gente tem que realmente ter a nossa prece, fazer a nossa oração por todos eles, porque essas tragédias infelizmente acontecem e a gente o que pode fazer é rezar por eles. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar o SBT e você de hoje. A gente vai falar de Natal, a gente vai ensinar você aí de casa a fazer uma árvore baratinha com produtos recicláveis, porque a gente já está com o nosso estúdio todo decorado hoje, muito bonito, aliás, muito próspero, porque eu já estou com o meu amigo aqui, o Ademir, que é decorador e tem aqui uma capacidade incrível, umas mãos abençoadas para deixar tudo lindo. Tudo bem com você, Ademir? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E as árvores baratinhas e maravilhosas com produtos recicláveis. Já está aqui a minha amiga também, a Paula do Mimos Delicados, que já vai ensinar para a gente daqui a pouquinho como você de casa vai fazer uma guirlanda lindíssima para colocar aí na sua casa e também as árvores pequenininhas e super charmosas, viu? Mas antes de tudo isso, eu quero falar com você de casa, que tem um pequeno comércio, às vezes até um ateliê, você que faz artesanato, você que vende de porta em porta, né? Você que faz esse artesanato e leva até as suas clientes. Eu aposto, você já perdeu venda porque você não aceita cartão de crédito? Hum, você precisa parar e pensar nisso, porque não pode mais perder venda, principalmente agora na época do Natal, gente. Eu quero te apresentar a solução. É a Accio. Olha só, você vai aumentar as suas vendas, o faturamento da sua empresa. Não perca vendas no fim do ano. Descomplique com a Accio. Você aceita as principais bandeiras do mercado, parcela suas vendas em até 12 vezes e recebe tudo automaticamente em até 4 dias. A Accio é disponível para as pessoas físicas e jurídicas e você não paga aluguel. Olha que beleza. A maquininha é sua. A Accio disponibiliza um portal exclusivo, onde você pode acompanhar todas as suas vendas em tempo real, de qualquer lugar pela internet. Olha que bacana, né? Então, você está esperando o quê? Você tem que adquirir a sua maquininha por apenas 12 vezes de R$ 109,90 ou R$ 1.190 à vista. Gostou da ideia? Então, você pode ligar agora. Pegue o telefone, ligue no 0800-941-3355 ou envie um WhatsApp para o 1799-614-2608. Então, anota direitinho, manda um WhatsApp, tira suas dúvidas, não paga aluguel. A maquininha é sua. Para onde quer que você vá? Pode ser para deixar na sua empresa, pode ser para você carregar na bolsa e ficar com você o dia inteiro. Acesse o site accio.com.br. Ela chegou para descomplicar. É o pagamento do seu jeito. Então, aproveite. Não perca mais vendas nesse final do ano, ok? Então, vamos lá. Olha só a minha árvore. Deixa eu ficar aqui do lado dela. Ó, uma árvore de 1,80m, porque eu estou de salto. Quanto que tem? 1,80m. 1,80m, Ademir. Que linda, né? E a gente vai saber hoje por que a árvore aqui do estúdio está cheia de borboletas. Vocês já viram? É, borboletas nas árvores. Olha que coisa mais linda, Ademir. Eu amei, viu? Obrigada. Amei, muito obrigada. O estúdio está inteirinho, belíssimo para o Natal. Já é o segundo Natal do SBT e você. Ai, que delícia. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Boa tarde para você. Agora me explica as borboletas, as braboletas do SBT e você. Isso. É, borboletas, assim, é uma contemporaneidade nas árvores de Natal. Então, a gente tem borboletas, nós temos agora uma tendência que são brinquedos. Antigamente era feito só com bolas, né? Então, havia bolas e mais nada. Hoje em dia, não. Tem laços, borboletas. Nós temos aqui, ó, uns pingentes, está vendo? Ah, que linda. Umas coisas bem legais, assim. Tudo isso por conta dessa abertura, né? Do mercado. Então, assim, a gente hoje em dia tem acesso a materiais bem mais elaborados, bem mais... Ela está recheada. Projetados, isso. Você olha assim, antes as árvores eram mais peladinhas, né? Isso. Aparecia mais o pinheiro e as bolinhas ficavam mais, assim, perdidinhas no meio. Aí, não. Você quase nem vê o pinheiro. Ela está gordinha, né? É uma árvore no padrão luxo, né? Uma árvore luxuosa. Linde. E tem um significado? A borboleta aí? Olha, a borboleta, ela vem no símbolo, assim, da liberdade, né? Da transformação. Isso. É uma época de transformação, né? Sim. E, assim, essa questão de estar com bastante coisa, tem que ser a coisa de próspero, né? É tudo muito próspero. A árvore de Natal... Obrigada. Eu que agradeço. Adorei. A árvore de Natal, antigamente, ela começou assim. O pinheiro, o pinheiro tem uma simbologia muito forte, né? O pinheiro, ele é uma árvore que ela resiste ao tempo. Então, como nos Estados Unidos, nos países lá de cima, onde o inverno é muito rigoroso, o que acontece? O único... A única árvore que fica verde nesse período é o pinheiro. Então, ela é uma coisa muito resistente. Ela tem essa... Característica. Essa característica. Por isso que ela virou símbolo do Natal, também, pela questão da resistência. E, antigamente, era assim. Hoje em dia, a árvore já está pronta, né? Antigamente, as pessoas tinham muito o hábito de montar a árvore durante o período. Então, assim, após o dia da Ação de Graças, que foi quinta-feira passada, né? Começava a montar a árvore de Natal. Então, cada pessoa que chegava na sua casa, que fazia uma visita, elas traziam um presente para a sua árvore. Então, ela era feita coletivamente com as pessoas. E isso reunia as pessoas na sua casa. E, né? E as pessoas... Havia uma comunhão. E a árvore ia sendo montada aos pouquinhos. Ia sendo montada aos poucos. Nesse caso, né? Você já teve um fã dito. A manjedoura, né? Fica sem o Menino Jesus Cristo. Sim. Por quê? Ele é colocado no dia. No dia 25. No dia 25. Mas foi isso que eu falei com o meu filho essa semana. Porque eu fico vendo os presépios por aí. E os presépios já com o Jesus. Aí eu falei pra ele, eu falei, mas não tá errado, né? Porque minha avó sempre me ensinou que o Menino Jesus a gente coloca no dia 25. Por quê? Porque ele chega no dia 25. É o nascimento do Jesus. Então, a gente coloca ele só no dia 25. Então, é isso mesmo. O presépio tem que ficar com a manjedourinha vazia. Vazia. Porque a gente vai montando aos pouquinhos. Então, esse negócio de montar árvore num dia só é meio comercial, esse negócio. Isso. É. Aí vem a questão comercial do Natal. Então, você vê mesmo que os shoppings, os grandes shoppings, os grandes centros de compras, eles montam a decoração de Natal logo após a primeira semana de novembro. É. Então, assim... Pra vender mais. Induz o clima. Isso. Comprem, comprem. O Natal chegou. Compre. Então, chegou. O Pai Melo chegou dia 5 na cidade aqui. Primeiro que chegou. Reserva esse 13º. Reserva esse 13º. Que tá chegando. Né? E na verdade, não. Se fosse realmente na tradição, né? É... Após o dia de ação de graças. É. Então, hoje em dia, com essa questão do comércio, da venda e tal... Então, vamos montar tudo, deixar tudo pronto e vamos forçar o clima, né? O negócio entrar no clima. Né? Mas, eu acredito assim, a partir de agora que você começa já a entrar no clima. Pela questão mesmo, né? Da sua vida começa a se enxergar no final de ano, né? Estamos aí. E me conta uma coisa, Miriam. Existe moda pra árvore de Natal? Existe. Existe alguma coisa que você vai falar... Ah, não, Miriam. Esse ano, o pinheiro nevado não está em moda. Existe isso também pra árvore ou não? Existe. Existe uma... Engraçado, né? É, né? Porque, na verdade, é uma... Esse tipo de árvore... Sou pinheza. Esse tipo de árvore é um vestimento muito alto. Eu tô imaginando um desfile. Isso, a passarela de árvore, né? Isso, e existe. Existe uma feira em Frankfurt... Ah, vai falar que tem um desfile já. Não, chamada... É Christmas Words. É uma feira que acontece em meados de junho. E essa feira é dita a moda do ano. Então, tem a moda do ano. A moda do Natal. A moda do Natal. Qual a cor de árvore, qual a tendência. Até eles falam de roupas, tudo. Então, assim, a gente tem já... Esse ano, a tendência, ela é... Umas árvores mais pro tom terra. Olha! Marrom, uma fita um pouco mais escura. Isso mais pra decoração ou também pra cor do pinheiro? O pinheiro não importa. Não, o pinheiro é verde. Tem que ser o verde. Porque tem o branco, tem o outro nevadinho. Isso não importa. Tanto faz. O pinheiro verde, o pinheiro nevado, que é aquele que tem os floquinhos, né? Que habita a neve. O pinheiro branco, ele é usado mais pra decoração infantil. Tá. Quando é mais lúdico, né? Agora, o tradicional, o verde. O nevado aqui nem se usa muito. É. Porque aqui não tem tradução de neve, né? Então, gente, na verdade, fica muito falso. Mas tudo bem. Tem muita gente que usa. Eu acredito assim. O pinheiro, você tendo ele, você vai colocando coisas de acordo com o ambiente da sua casa. Se eu tenho uma casa muito clara, muito clean, eu posso entrar nos tons mais escuros, que é entre o vinho, o vermelho, um pouco mais aberto, o marrom, o dourado. Se você tem uma casa um pouco mais escura, que é um ambiente mais escuro, aí você compensa investir nos tons mais claros. Tá. Porém, o pinheiro verde, ele é o charme. É, né? Ele é o tradicional. Ele é o tradicional. E nunca vai sair de moda, né? E nunca vai sair de moda, né? Então, eu posso abusar de acordo com o que... O meu gosto também. Com o seu gosto. Se eu quiser não colocar os laços e fazer um mais tradicional, mais com as bolinhas mesmo, eu também não estou fora de moda. Não, não, não. A tendência dos laços, borboletas, pingentes, luzes, né? Depois a gente fala de LED, né? Ela é uma coisa mais contemporânea mesmo, né? Tipo assim, conforme você vai criando. E as indústrias, elas vão criando coisas para isso, né? Nós temos muitas empresas que fazem laços, fitas muito lindas. E o LED, você tocou nesse assunto? As luzinhas ainda estão em alta também? Posso usar à vontade? Pode, pode. A questão do LED é a seguinte. Eu, no ambiente dentro de casa, dependendo do espírito da sua decoração, se ela é mais clássica, o LED eu acho que ele não cai. Porque é uma luz branca, ela é muito forte, ela ofusca toda a sua decoração. Aqui nós temos uns pontos de amarelinhos. Sim, bem sutil. Bem sutil. Nesse aqui, no caso, uma luz mais baixa, vai aparecer e fica bem melhor. O LED, não, ele já agrede muito mais a retina. Então, tem que tomar cuidado com o LED e o ambiente que será usado. Porque aí, dependendo do ambiente, ele vai chamar muita tensão. Vai chamar tensão, mas às vezes ele conflita muito com o que você já colocou. Então, tem que ver. Ou põe mais luzinha ou põe mais decoração. Isso, mais decoração. O legal também, às vezes tem um pinheiro lá, ah, eu estou sem grana e tal, eu quero pôr alguma coisa. Põe luz. Muito bem, é isso aí. Mais nada. Querido, eu amei a decoração daqui. Quero deixar o seu contato aqui para quem estiver em casa e gostou, quer dica, quer ligar para o Ademir, quer fazer a decoração da sua empresa, eu vou deixar aqui o telefone dele para você, já está em GC, pode telefonar para ele. Ele vai aí na sua empresa, não é Ademir? Ademir decora, porque não pode. Quem está aí na empresa e quer colocar a árvore da prosperidade na recepção aí, com certeza é só telefonar, porque você vai com todo prazer, não é Ademir? Com certeza, com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui, eu adorei tudo, com certeza 2017 vai ser muito mais próspero, muito mais próspero para nós. Para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você de casa, continue comigo, porque no próximo bloco a gente vai aprender a fazer essa árvore que está chegando aí para você. Olha que gracinha, gente, muito delicada, baratinha e vai ser uma delícia você fazer, viu? Daqui a pouquinho. E hoje o assunto no SBT em Você é Natal. A gente já falou aqui sobre a montagem da árvore, que você pode montar a sua árvore devagarzinho, cada dia você coloca alguma coisinha lá, você pode colocar inclusive um pensamento positivo para o próximo ano, cada hora que você pendura um enfeite, lá você coloca, ó, quero colocar junto com esse enfeite aqui, olha, muito mais amor para 2017, muito mais saúde, felicidade, algum pedido especial que só você sabe, você pode ir lá, ó, quietinho, pendurar na sua árvore, porque pensamento positivo, gente, nunca é demais. E só você, com seus pensamentos, olha, podem fazer um ano muito melhor. Pode ter certeza disso. Mas não precisa ser uma árvore de 1,80m não, viu? Porque está tudo caro, né? Vamos falar a verdade? Paula, como está tudo caro? Muito caro. Você concorda comigo? Tudo bem, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde. A gente vai por aí comprar um pinheirinho, às vezes pequenininho, e está um absurdo. Está muito caro. Então, o SBT e você, pensando nisso? Criou a árvore baratinha para todo mundo. Árvore econômica. E não é porque ela é econômica, que ela é feia, vai falar que ela é feia? Eu vou fazer uma dessa. Inclusive, essa já está vendida. De tão linda que ficou, já está vendida. A hora que eu entrei aqui no estúdio, eu te juro que eu olhei para ela primeiro. Porque eu achei ela super diferente, gente. Ela é muito bonitinha. Eu não sei se aí de casa você consegue ver certinho, mas aqui é papel, gente. É, toda essa estrutura aqui é de papel verde, né? O que é? Cartolina? É um papel cartão. Ou é papel cartão. É, papel colchê dá também. Tem que ter... A cartolina, ela é mais molinha. Mais molinha, né? Mas assim, o legal fazer é de rolinho de papel higiênico. Ah! É. Se você juntar rolinho de papel toalha, né? Você pinta. Você pinta os rolinhos, dá para fazer. De PVC, de quando PVC, dá para fazer. De latinha, dá para fazer também. Então, assim, dá para fazer... Se não quiser fazer com papel, tem muitas opções do que pode fazer com ela. Garrafa pet. Garrafa pet. Nossa, fica muito lindo. Não é? Aí vai a sua criatividade. Sempre que a gente faz artesanato aqui, a gente te dá um... Mostra uma opção, mas depois você, em casa, você pode viajar na maionese e criar a sua árvore de Natal. Depois, lá no Face, eu até vou colocar algumas opções, tá? Para as pessoas dão uma olhadinha, porque dá para todo mundo fazer. Dá para pegar a criançada aí, final de semana, já montar a árvore. Muito bem. Mimosdelicados.com. Não, é Facebook Mimos Delicados. Facebook Mimos Delicados. Lá você vai encontrar os moldes, você vai encontrar o contato, você vai encontrar tudo, caso você tenha alguma dúvida. Você pode entrar também no Face aqui do programa, que a gente sempre posta lá de novo, depois os moldes e o jeitinho de você fazer, caso você perca alguma coisa. Combinado? Então, vamos lá. Vamos começar a mostrar como você vai fazer a sua árvore aí na sua casa. Ó, eu cortei aqui o papel 10 centímetros por 25, certo? Papel cartão. Se você for fazer uma árvore menor, você conta quantos rolinhos você vai fazer. Aí, passei fita dupla face. Aqui, ó, no cantinho, tá vendo? O que você vai fazer aqui, gente? É só enrolar, ó. Faz o seu, mira. O mira. Lá. Doas mãos esquerdas. Isso. Aí, junta bem na pontinha. Isso, tá certo. Aí, passa. Vamos dar uma forçadinha. Isso. Você vai fazer... É só isso. Pronto. Isso. Aí, aqui, vamos... Aqui eu trouxe dois pra mostrar, né? Aí, vocês vão unindo. Ó, deixa eu mostrar aqui, é mais fácil, né? Você pode usar ou uma cola silicone fria ou uma branca mesmo. Vai passar aqui, ó. Aí, eu vou ficar branca porque... Ficou durinha. É, ficou durinha. Aqui. E nós vamos juntando. Ai, que difícil. Muito, né? As crianças podem fazer, gente. Olha que legal. Conforme vai fazendo isso, vai colocando um prendedor pra ela ficar... Ficar firminha. Quando você fez já a primeira parte sua, você vai pegar aqui um furador. Qualquer furador, tá? Vamos fazer um furinho lá, ó. Na parte de cima. Isso. Quem não tem furador, pega um negócio pitado, né? Só pra passar aqui, ó. Nós vamos colocar... Pra passar a bolinha, gente. Isso, nós vamos colocar a bolinha aqui e prender com a fita. Não vai esquecer que é bem a minha cara fazer isso, comprar a bolinha maior do que o rolinho. Ai, eu... Né? Essa medida... É bem a minha cara fazer isso. Se for fazer de papel higiênico, que o rolinho é menor... É, não, mas é essa medida. Eu já fiz uma medida da bolinha padrão, tá? Imagina que raiva. 10 por 25, não vai ter erro. Obrigada, Paula, por ajudar. Aí nós vamos enchendo e você vai... A hora que tiver todas as camadas prontas, vai colando uma na outra. Olha, gente. Aqui é mais fácil comprar o cartão que já vem na cor, né? Você já compra o verdinho, belezinha. É, você não precisa ir pintar. Se fizer com latinha, com outras coisas, você vai precisar ter um trabalhinho a mais de pintar. É legal fazer uma base, ó. A minha é uma base de madeira, tá? Um quadradinho lá de madeira. Eu encapei, né? E colei ela pra ela não ficar bamba, porque como são papéis... Perfeito. Esses enfeitinhos, na loja de R$1,99, vem um saquinho. Muitos. Então, ó, loja de R$1,99, comprado, coladinho aí com cola quente, decorou a árvore. Pronto. Ficou perfeito. Dá pra fazer maior. Isso que eu ia falar. Você consegue fazer o tamanho que você quiser. Dá pra fazer maior. Só você fazer a continha do triângulo. Isso. Aqui, ó, tem uns enfeitinhos de feltro, que também dá pra fazer à mão, aqui no meio da árvore, ó. É baratinho, tá? Você tinha me falado quanto você acha que você gasta pra fazer uma árvore dessa? Um papel desse custa R$2,30. Nossa. Vamos colocar aí que a pessoa compre mais... Comprete R$10,00 de enfeitinho, que vai vir muito enfeite. R$10,00. R$10,00 uma árvore de Natal, gente. E não é bonitinha demais? E diferente. Diferente. E diferente. Ontem, na loja, eu tava fazendo ela, a mulher já passou e já comprou. Uma graça. Uma graça. Eu só vou pegar. Olha, ficou lindo. Uma graça. Olha só. E você pode pôr o que você quiser. É isso que ela falou. Você pode pôr a bolinha, você pode pôr os enfeitinhos, você pode pendurar os presentinhos. Eu falei pra você, na filha da minha amiga, abriu a árvore. Ela colocou esses enfeitinhos. Avisa as crianças que não tem nada dentro desses pacotinhos, viu, gente? Que é a maior trauma. Ela abriu todos pra ver se tinha presente dentro desses pacotinhos aí. Mas já são crianças, não tem, viu? Não tem nada lá dentro. É isopor. Esse aqui também é uma fita, né? Que compra no I99, tem, ó. Aí joga em cima. O dourado. Tem várias cores. Muito lindo. Dá um acabamento. Muito lindo mesmo. Olha, eu quero mostrar esse vazinho aqui também, que tá desse lado. Que eu achei muito bonitinho, gente. Que esse aqui é um vazinho, né? É, esse vazinho até é de um amigo meu, do Heitor. Então, o que eu fiz? O que você compra baratinho também? Baratinho. Olha, peguei e pintei um prendedor de roupa, coloquei um aplique feito de feltro, que na internet aí tem vários, coloquei e dei uma decorada aqui no vaso. Olha aí, pronto, né? Pronto. Já é uma decoração, pra quem não quer fazer, pega os vasos de casa, faz lá alguma coisinha de feltro, coloca umas bolinhas já. Isso serve pra tudo, pra você colocar lá fora, pra você colocar na beirada da mesa, pra receber as visitas, pronto. É um vazinho que era comum e agora tá aqui um vazinho natalino. Deixa eu mostrar o prendedor. Olha, olha que básico. É um prendedor de roupas. Isso. Pintadinho atrás. Pintadinho. Comum, só a parte de cima. Colado aqui. Colado com cola quente ou cola fria, né? A de silicone fria. Pronto. Já deu o enfeite. Já deu o enfeite, um lacinho básico. Pronto. Aqui tá aqui a plantinha. É. Essa árvore tem a guirlanda que nós vamos depois passar ela também. A folha, ela é bem grande. Então, uma folha dá pra fazer a árvore, mais a guirlanda. Eu vou mostrar a guirlanda aqui e a gente vai mostrar no próximo bloco como que a gente faz. Essa daqui, gente. Tem aqui a pequenininha, mas a gente pode fazer ela bem grande. E a gente vai mostrar pra você daqui a pouco. Simples, simples, simples. É o conjuntinho com a árvore. É um ramo, né? Um raminho. E fez com a sobra do papel daqui. Muito bem. Se você gostou, quer aprender a fazer a guirlanda, então não saia daí que no próximo bloco a gente vai te ensinar e é super fácil, gente. E você pode colocar e vai fazer um sucesso, né? Ai, que bonitinho. Vai ficar lindo. Ai, é barato demais, né? Papel, cartão. É só criatividade mesmo. Então não sai daí. O intervalo é rapidinho, tá bom? Eu já vou ler seu WhatsApp também que tá chegando ali no meu celular. Tô ouvindo daqui. Estamos de volta. Eu quero mandar um beijo especial pra você que sempre manda o seu WhatsApp aqui pro programa. Um abraço pra Zezé, professora de matemática. Ela mandou um beijo aqui pro artista Ademir. Depois eu mando um beijão pra ele, viu? Bom dia, Mira. Beijos pra você. Eu amo o seu programa. É a Bianca de Rio Preto. Um beijo pra você, Bianca. Muito obrigada. Mira, tudo bem com você? Manda um beijo pra mim e também pra todo mundo de Mirassol. Meu nome é Ana Beatriz. Um beijo, Ana. E um beijo pra todos de Mirassol que acompanham o programa. Mira, sou muito sua fã. Admiro muito o seu trabalho. Eu sou a Ariane de Glicério. Sou muito fã. Manda um beijo também pra Raiane, Renata, Pacheco de Glicério. Todos somos de Glicério. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada, viu? Mira, sou o Rodrigo de Adamantina. Estou ligadinha no programa. Manda um beijo e um alô pra nós aí. Alô! Beijo. Muito obrigada. Que linda essa árvore, Mira. Adorei. É a Ângela de Guararapes. Obrigada, Ângela. Também gostei muito. Ficou muito bonita mesmo. Adorei. Boa tarde. A meia árvore de Natal é a Luana de Prudente. Amo seu programa. Um beijo também. Beijo para Giovana de Fernandópolis. Para Luana de Prudente. Parabéns. Olha, acho o trabalho dessa moça muito interessante. Adoro o trabalho dela. Obrigada pelas dicas. Também beijo para a Miriam de Três Fronteiras, que assiste todos os dias. Muito obrigada para você que sempre manda seu recadinho aqui para o programa, viu, gente? Seja pelo WhatsApp ou seja pelo Facebook. Eu adoro sempre o carinho de vocês. Bom, e agora eu quero falar com você, comerciante. Você que é aí artista. Você que tem aí o seu ateliê, né? A gente sempre tem aqui artesanato no SBT e você. E eu sei que muita gente faz artesanato. Acompanha o SBT e você. E você tem que aumentar as suas vendas. E você, às vezes, começa pequenininho e depois você não tem ideia do quanto você vai crescer. E na hora que você cresce, você precisa de parcerias fortes. Você precisa aceitar cartão de crédito na sua empresa. Se você visita cliente, mais ainda. Você precisa carregar com você a maquininha de cartão de crédito. Gente, todo mundo tem. E hoje em dia ninguém carrega dinheiro, não. É só cartão de crédito. Então, ó, descomplica e não perca as vendas de final de ano. Eu te apresento a Akio. Com ela, você vai aceitar as principais bandeiras do mercado. Parcelar as suas vendas em até 12 vezes. Fica fácil. E recebe tudo automaticamente em até 4 dias. A Akio é disponível para pessoa física e jurídica. E você não paga aluguel. A maquininha é sua. A Akio disponibiliza um portal exclusivo onde você acompanha todas as suas vendas em tempo real. De qualquer lugar. Ou seja, seu funcionário está lá na empresa. Você fica sabendo de onde você estiver o que está entrando. Então, você está esperando o quê? Adquira sua maquininha por apenas 12 parcelas de R$ 109,90. E ela é sua. Ou à vista, R$ 1.190. Então, peça já. Ligue no 0800 941 3355. Repito. 0800 941 3355. Liga agora. Ou então, você pode enviar um WhatsApp. É o 17996142608. Anota aí. 17996142608. Manda um WhatsApp. Tira suas dúvidas. Quer saber um pouco mais? Pode acessar o site também. Akio.com.br. É o pagamento do seu jeito. Aproveita. Porque, ó. Natal já chegou, né? E está todo mundo comprando feito louco. Você não pode perder essa. Bom. Além de decorar a sua casa. É claro que você quer comer muito bem também, né? E uma dica para a sua ceia de Natal. Nós preparamos para você um panetone. É. Mas não é um panetone qualquer, não. Viu? Desse que você conhece. É um panetone salgado. Aí você fala. Ai, Mira. Panetone salgado? Eu não. Eu só gosto de panetone doce. Panetone de frutinha. Chocotone. Aquelas coisas assim. Mas, gente. Você vai se surpreender. É uma delícia. Panetone salgado, sim. E já para a mesa. E você que vai fazer aí na sua casa. Porque a gente vai te dar a receita agora. Veja só. E quando nós falamos em Natal, chegando em Dezembro, todas as festas, claro que a gente tem que falar de panetone, gente. Por isso que hoje eu vim aqui na Maria Bolacha de São José do Rio Preto. Segunda vez aqui já, né? É a segunda vez. Já estou virando freguesa, né? Com certeza. É onde você já comiu o melhor panetone, né? Voltei, né? Tem que voltar. E explica pra gente. Hoje a gente vai dar uma dica sobre um panetone salgado para o pessoal fazer em casa. Olha, o primeiro panetone salgado que eu fiz já deve ter mais ou menos uns 20 e poucos anos, assim. Foi o primeiro de bacalhau. E hoje já tem vários lugares, né? Hoje não é só uma questão da Maria Bolachas. Mas nós fomos as pioneiras no panetone salgado. Agora eu invadi a cozinha aqui da Maria Bolachas, que a dona Maria vai explicar pra gente o segredo desse panetone salgado, não vai? É, eu vou dar uma receita bem simples pra dona de casa poder fazer, que dá pra fazer a mão. Vai dar pra fazer um panetone, um grande, um pequeno, dois pequenos. Sem fazer aquela, uma quantidade enorme de panetone, né? Então ela pode fazer uma receita pequenininha, facinha, que dá pra fazer na mão. E nós vamos fazendo passo a passo aqui agora. Adorei, gente. E eu já dei tempo pra você pegar o papel e a caneta. Então, anote os ingredientes. Para a esponja, você vai precisar de duas gemas, duas gramas de fermento biológico, 40 ml de água e farinha de trigo. Agora, anote os ingredientes da massa e do recheio. 150 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de açúcar, 5 gemas, 50 gramas de manteiga, uma pitada de sal, 15 ml de água, raspas de limão e laranja e presunto e mussarela para o recheio. Primeiro, vamos preparar a esponja. Em uma vasilha pequena, coloque a farinha, as gemas, o fermento, a água e mexa bem. Até ficar neste ponto aqui. Tampe e deixe descansar de 20 a 30 minutos, até dobrar de tamanho. Agora, vamos preparar a massa. Em uma vasilha maior, despeje a esponja, as gemas e misture bem. Coloque o açúcar, uma pitada de sal, a manteiga e, claro, mexa mais um pouco. Por fim, junte água e as raspinhas de limão e laranja. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo até dar ponto. Depois, coloque as mãos na massa. Quando perceber que não está grudando, coloque um pouquinho de óleo de soja nas mãos e misture ainda mais. Bom, vocês viram todo o processo, né? Agora, tem uma outra fase, tem que separar. É, nós vamos fazer aqui bolinhas, porque nós vamos fazer um panetone salgado de camadas, tá? Então, vamos fazer uma bolinha. Uma outra. Você vai fazendo até o que pode ser essa cataforma, que você encontra em qualquer papelaria ou casa do ramo de panificação. Certo. Ou uma forma que você tem em casa. Então, necessariamente, não precisa ser na forminha ali. Pode ser até mesmo aquelas latas de... Aquelas de pudim, fica legal para fazer também? A assadeira de pudim, que tem... Fica, fica bom. Se a pessoa não tiver a forminha? Pode ser. Você pode usar, sabe a latinha, essa lata de creme de leite, de... Olha a dica. De leite condensado. E você usa tudo bolinha assim. Aí já vai sair individual. E a molecada vai ficar feliz a vida. Como vai, né? E aí pode... Assim, o sabor, você pode brincar com ele. Camadas prontas, pincel e gema e coloque também queijo ralado por cima. Vocês acompanharam aí todo o passo a passo. Agora, vai descansar mais um pouquinho? É, pode deixar ele até ele crescer até aqui, na cataforma. Tá cheia a vasilha que você colocou, que seja na assadeira, numa cataforma igual essa. Ele tem que dobrar de tamanho. E aí ele vai assar por quanto tempo, mais ou menos? Fica assim, ó, bem levinho. Bem levinho, né? Ele fica 45 minutos, no fogo baixo. Explicado. Dobrou de tamanho, leve pro forno baixo, fogo baixo, por 45 minutos. É, 140 graus, mais ou menos. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma pequena mágica. Tá vendo tudo aqui? A gente vai fazer aparecer um panetone novinho aqui, ó. Pronto já, ó. Pim! Não falei que eu ia fazer mágica? Ai, que mágica boa, né? Olha, você que vai me falar agora. Sou espetacular na mágica. Estalei o dedinho e apareceu aqui. Apareceu. Aí você que vai me falar se essa mágica tá boa ou não. Agora, na verdade, é a parte mais complicada da matéria. Provar, né? É verdade. Tem que provar. Tem que provar. É tão difícil isso, gente. Bom, vocês viram as dicas. Agora você faça aí em casa também. Prove e aprove que com certeza vai ficar maravilhoso, não vai? É, pode ligar pra gente depois falando, né? Como que se gostaram. Tirar uma fotinha, mandar. Por favor, é. Tá vendo? Vai que você, ó, é uma grande cozinheira. Eu vou tentar fazer em casa e depois vou até mandar foto, tá bom? Vou tentar e vou mandar pra senhora. Por favor, me fala o que você achou. Se foi fácil. Acho que vai ficar melhor que o meu. Ah, meu Deus. Vamos ver. Mas agora é minha hora que eu vou provar. Tchau, gente. Até mais. Ai, ai, ai. Essa hora é a judiação, né? Essa hora é a judiação. Se você perdeu alguma coisa da receita deliciosa aí, depois você vai lá no Face do programa que a gente tem tudo pra você lá, ok? Agora a gente vai aí falar da guirlanda pra combinar com a árvore. Olha, gente, que bonitinha, delicadinha aqui. É de papel. É de papel. E você vai fazer brincando aí na sua casa, não é? É. Essa aqui eu fiz uma pequena porque eu peguei a sobra mesmo desse, tá? Olha aí. Tá bom. Ai, vamos lá, ó. Tem uma cara de ser difícil de fazer? Não, facinho. Aqui já comecei uma aqui. Ó, ele tem 10 por 1 centímetro, tá? Tá. Aí você faz vários. Vai só fazer isso aqui, passar uma colinha. Dobrar no meio. Dobrar no meio. E segurar. Tá. Aí você vai vir com o outro, ó. Tá dando pra ver lá? Tá. Com o outro aqui em cima. Colo em cima. Vem mais pra cá, pra você fugir da árvore. Põe a cola aqui. Vamos colocar mais um pinguinho. E vamos fazendo assim. Faz uns 5, 6, juntinho. Coloca um prendedor, espera um pouquinho. Aí já vai fazendo outros. Espera um pouquinho pra dar uma secada. Aí ele vai ficar assim, tá vendo? Uma florzinha, olha, gente. Isso. Ó. Tá? Aí você pode fazer. Aqui eu fiz com 5, ó. Deixa eu só colocar mais esses dois. Que aí dá 5, tá vendo? Olha, ele ficou bem cheinho. Aí nós vamos colocar o prendedor. Hum. Faz vários desses. Aí vai encaixando, ó. Um no outro. Olha aqui, ó. Certo. Eu fui encaixando. Nossa, não parece que é assim. É. Aí pra não gastar muito, eu peguei desse aqui, alguns, cortei com a tesoura mesmo. Colou. E colei aqui pra dar um acabamento, ó. E depois atrás, ó. Coloquei a bolinha pendurada. Numa basezinha. E, ah, aqui é a base redondinha, ó. Eu cortei um círculo de papel mesmo, tá? E colei a bolinha. Aí a hora que vira a bolinha, fica pendurada. E depois você só colou isso aqui. Isso aqui, ó. Gente, olha que fácil. Aqui eu posso dar uma amassadinha, né? Amassou pra ficar com mais cara de folhinha, né? Isso. Ó, vou colocar numa aqui, outra aqui. Ah, não. A gente vai enchendo esse círculo. Esse círculo, eu também peguei de sobra do papel. Mas pode ser um papelão, pode ser... Pode ser maior, pode ser menor. Isso. Pode encher assim, fazer vários. Ai, não é bonitinho demais, gente? Dá pra ver aqui que a nossa roupa é... É escuro. Aí, ó. Vou botar aqui no branco. Olha. Ai, que mimo. Vai combinar com o nome. Então, aí esses prendedores que nós usamos aqui, eu também quis fazer um de prendedor. Deixa eu pegar essa aqui bem no meio. Isso. Pega aqui assim, ó. Aqui. Ah, tá. Tá, aí você segura aqui atrás, assim. Porque aí ela fica na porta, certinho. Aqui, eu peguei o prendedor, eu pintei e fiz uma base também de papel. Que ideia legal. E fui pregando o prendedor. Aqui eu fiz uma botinha, porque pode colocar os pedidos, né? Aquilo que você falou lá. As crianças adoram. Isso. Aqui pode colocar a foto da família, ó. Coloquei da minha filha, eu grávida. Então, aí vai virando uma guirlanda. Coloca na porta, quando os convidados vêm, tá tudo lá bonitinho, fotos da família. E muito simples de fazer, gente. Ó, se juntar esses aqui, com o prendedor, tudo, não sai R$16, R$17. Não sai. Então, quer dizer, não tem essa de falar, não tenho dinheiro pra deixar minha casa bonita, enfeitada pro Natal, não. O que falta é criatividade, muitas vezes, né? É, criatividade. Criatividade. Porque uma tintinha verde, um prendedor ali. Pode ser até com guache, né? Pintar o prendedor, colocar as crianças pra pintar ali com guache. E agora a criançada tá em casa já, né? Isso, ela tá de férias. E é tão gostoso mexer com artesanato assim, é tão bom, né? São ideias assim, eu tentei trazer assim o mais barato possível. Que dá pra todo mundo fazer e até pra presentear, né? Gostei muito. Porque faz uma de prendedor, coloca foto dos amigos, dá pra presentear. Uma gracinha, uma gracinha. Muito bom, Paula. Muito bom mesmo. Tem as outras opções. É, eu quero mostrar aqui no sofá, fuchico que todo mundo sabe fazer, que é essa daqui. Deixa eu pegar aqui pra ficar mais claro. Olha que amorzinho também. Fuchico é uma coisa super simples. É, tá lá, faz o fuchico. Que dá pra fazer, muito fácil. Olha a parte de trás, que legal. Essa estrutura já compra pronta também, é barato, não é caro. Você só dá a sua carinha nas coisas, né? Isso que é bacana também. Ficou linda essa, né? Essa outra aqui... É de feltro. Todinha de feltro. Lá no Face eu vou disponibilizar o molde dessas flores aí, quem quiser fazer, é facinho, facinho. Aí é só encher de florzinha e encapar um... A parte de trás é encapadinho também. Encapadinho. Simples, você que já tem a mãe aí, que faz alguma coisinha em casa, vai tirar de letra. Ali, ó, nesse cantinho aqui, deixa eu mostrar, porque esse aqui é presente. Deixa eu passar na frente. Esse aqui eu ganhei. Ó, que graça esse aqui e o paninho de prato. Esse é pra pôr guardanapo, né, Paula? É, olha, gente, que graça. Pra pôr guardanapo, não é demais? Show, né? E o joguinho americano que tá aqui, que eu achei também muito lindo. Obrigado, Fano Caís. Uma super ideia. Deixa eu pegar com os talheres aqui pra não derrubar. Vamos pôr aqui. Eu faço questão de te mostrar que eu achei demais pra colocar na mesa. Não é show? E a garotada gosta, né? Todo mundo chegando na sua casa, tem um joguinho americano fácil também. Gente, isso é feltro. Isso é feltro. Muito fácil de você fazer. Barato. E lindo. É. Imagina uma mesa aqui. Um metro de feltro, dá pra fazer oito desse. Não é? Muito fácil. É. Muito fácil. Espero que você tenha gostado. Daqui a pouco a gente vai te falar onde você encontra tudo isso e a lojinha da Paula também, tá? Rápido intervalo e a gente volta já já. Show, Paula. E agora eu volto pra te fazer um convite. Olha, pra você de Araçatuba e região, dois grandes motivos pra gente comemorar. Os 25 anos do SBT Interior e os 108 anos de Araçatuba com uma mega festa nos dias 1º e 2º de dezembro. Pra abrir as comemorações, no dia 1º, uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, Rio Negro e Solimões, vai cantar os seus maiores sucessos no Centro Cultural Ferroviário. E dia 2º de dezembro, aniversário de Araçatuba, tem a famosa Marcha pra Jesus com saída da Praça Olímpica. E pra encerrar essa grande festa, um show com a maior cantora gospel do Brasil, Aline Barros. E claro, com a participação especial de todos os apresentadores do SBT Interior. Então, tá todo mundo convidado. Você e a sua família. A entrada é gratuita. Então, vai lá que a gente te espera. Combinado? E olha, agora eu quero mandar um beijo muito especial pra minha querida amiga Rita Soarte. Um beijo pra você, que eu sei que acompanha o programa sempre, sempre, sempre. E tá fazendo aniversário hoje. Então, muitas felicidades pra você. Um beijo grande, saúde, sucesso. E ó, quem tá aqui do meu lado, o filhão dela. Porque se não fosse você, eu não tinha que aguentar ele todos os dias. Manda um beijo pra mãe. Beijo mãe, parabéns. Não posso estar aí hoje. Seu amiga me ajudou nisso. É isso aí, linda. Te amo, minha linda. A mamãe 2 tá aqui cuidando, filhinho. É isso. Um beijo, Rita. Sucesso pra você, saúde, viu? E um beijo também pro João Marcos, de Olímpia, que também tá fazendo aniversário hoje, telespectador do SBT e você. E querida, tô sabendo que tem aí o segundo encontro que fez sucesso, né? É, o primeiro Café e Bazar fez muito sucesso. E agora vai ter a segunda e a terceira edição, tudo em dezembro. Muito bem. Pra fechar. Então, dia 11 é no Empório Rural Café, no Avicinal de Piguá. E dia 17 é na H-Plant, na Merchidionce. Tá? E estamos com a loja no Plaza Avenida Shopping até final de janeiro, né? Então, estamos na Getúlio Vargas e no Plaza até final de janeiro. Tem muita coisa legal lá e tem curso gratuito também na loja do Plaza. Isso aí, olha. Chance pra você aí que quer ter uma nova profissão em 2017. Aproveita e passa por lá. Paula, obrigada mais uma vez, querida. Você arrasa sempre. Pra um ótimo final de ano, se eu não tiver mais aí, boas festas, viu? Feliz Natal. Obrigada. E pra você de casa também, fique com Deus. Uma ótima tarde. E amanhã tem mais SBT e você a partir do meio-dia. Eu te espero por aqui, combinado? Um beijo grande e até amanhã. E amanhã tem mais SBT e você a partir do meio-dia.